Pois é, como vocês puderam ver na Escalada, nós estamos com uma nova repórter, a Anne Ferrari. Anne, seja muito bem-vinda e daqui a pouco vocês conferem uma matéria com ela. Mas agora vamos falar da escritora Silvana Sampaio, que lançou seu livro Lendas Capixabas em Verso, que foi dirigido especialmente para crianças e adolescentes e conta a história de um casal de índios apaixonados. Confere agora um pouco mais desse conto. O livro Lendas Capixabas teve o apoio da Lei Rubem Braga de incentivo à cultura aqui de Vitória. E é uma história engraçada, né Silvana? A história de como surgiu, pelo menos, a forma do livro junto com essa lei. Então, a ideia inicial da produção do livro era que ele fosse policrônico. Então eu pedi uma verba X, não consegui essa verba, aí ele acabou saindo em branco e preto e muito bem produzido. O ilustrador, que é Lian Bonon, se desempenhou muito bem e o livro ficou com uma aparência boa. E agora dá para a criançada também poder colorir o livro, que é interessante. É verdade. Já sugeriram mesmo. Eu conversando com uma professora e ela disse, ó, a gente pode ler a lenda para as crianças e depois eles vão colorir com a emoção que sentiram daquela lenda. Então, cada um vai ter a cor diferente porque as emoções são tão diversas, né? E falando em emoções, falando em lendas, qual é a história central do livro? Eu sei que é de um casal de índios apaixonados, mas qual é o desfecho? É, na verdade essa é uma das lendas. E o desfecho é que eles são transformados em dois morros que ficam nas proximidades de Vitória. Um fica no município de Cariacica, que é o Mochuara, e o outro no município da Serra, que é o Morro do Mestre Álvaro. E daqui de Vitória a gente enxerga os dois, então eles fazem parte da nossa paisagem. E aonde que esse livro vai ser vendido? Aonde quem está em casa, nos assistindo, que gostou, se interessou por esse livro, quer conhecer um pouco mais da cultura capixaba, onde ele pode procurar? Ele pode procurar aqui mesmo, no Horto Mercado, na loja Espírito da Arte, ateliê Espírito da Arte, que as artesãs são minhas amigas e elas compraram a ideia e estão vendendo o livro para mim. Aliás, não só ele, como os outros títulos que eu tenho também. Então se você quiser conhecer um pouco mais da história do Espírito Santo através de versos, escrito pela nossa querida escritora Silvana Sampaio, é só vir aqui no Horto Mercado que você confere lendas capixabas.